Em gostar, lhe serei divulgações A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Meu beijo é teu vício, teu cheiro e teu rosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é a minha condição É ela que eu amo, não é você Eu deito com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Meu beijo é teu vício, teu cheiro e teu rosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é a minha condição É ela que eu amo, não é você Eu deito com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Ai você me enganou, me desprezou E agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração não há outro lugar Você mexeu pra mim, me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas no meu coração E agora chora coração E agora pode me esquecer Você não me deu valor Eu me desprezo Não sou eu que vou sofrer E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você não me deu valor Eu me desprezo Não sou eu que vou sofrer Chora coração Você não me deu valor Não sou eu que vou sofrer E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me esquecer Você não me deu valor Você não me deu valor Eu me desprezo Não sou eu que vou sofrer Chora coração Não sou eu que vou sofrer Eu me desprezo Onde anda meu amor Web Rádio Tataíra Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Fica sozinha agora Fica sozinha agora A saudade A solidão A saudade Aperta O coração As horas Quase não Passam Estou vivendo Por viver Longe de você A tendança Viu pra dar Volta, meu amor Encompreta a nossa cama Volta, meu amor Meu coração por que chama Volta, meu amor Encompreta a nossa cama Volta, meu amor E também com seu desejo E gostar, lhe cedei divulgações E bora com o Isaías do Arbaixa para todo o Brasil Nascei a noite clara e eu não consegui dormir Perambulando pelos mares esperando abrir Web Rádio da Taíra Essa sua mentira até me esqueça de teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde e na tristeza Alegria e na cama Um dia em seu casamento Na igreja foi pra corretor Que esses produtos convidados Essa merda e nesse jogo Essa sua mentira até me esqueça de teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde e na tristeza Alegria e na cama Alegria e na cama Alegria e na cama O dia em seu casamento O dia em seu casamento Na igreja foi pra corretor Que esses produtos convidados Essa merda e nesse jogo Essa sua mentira até me esqueça de teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde e na tristeza Alegria e na cama O dia em seu casamento O dia em seu casamento Na igreja foi pra corretor Que esses produtos convidados Essas merda e nesse jogo Essa sua mentira até me esqueça de teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Saúde e na vida Alegria e na cama Eu quero dar um alô Antônio de Gino Lemilson Variedades Ivan Celular O rádio Tataíra Maninção E vou salvo Se lê divulgações Que aumento para minha mãe Que toda minha carreira Eu dedico a ela Ela morreu um dia desse E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Apenas horas de dor que você passou pra me renascer Mamãe, tudo o que sou Quando eu sorria, você me abraçava Quando eu chorava, você me acordia Quando precisava de carinho, ganhava Se fosse de noite, ao mesmo de dia Mamãe, você é uma flor que completa de amor Paz e magia, dedica a você A minha história, e só pra você A minha poesia E daqui do coração, essa bela canção Para cantar minha vida Dizer que mamãe é a raiz de todo E nesse meu sucesso, o palco da vida Oi! Oi! Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor que você passou pra me renascer Mamãe, tudo o que sou, devo a você Quando eu sorria, você me abraçava Quando eu chorava, você me acordia Quando precisava de carinho, ganhava Se fosse de noite, ao mesmo de dia Mamãe, você é uma flor que completa de amor Paz e magia, dedica a você Toda minha história, e só pra você A minha poesia E daqui do coração, essa bela canção Para cantar minha vida Dizer que mamãe é a raiz de todo E nesse meu sucesso, no palco da vida Esse é pra você, minha mãe! E gostar, lhe serei divulgações Arroa! Embora a coisa ia doar, faixa para todo o Brasil Nascei a noite clara e eu não consegui dormir Perambulando, esperando os marinhos, esperando abrir O Web Rádio da Taíra É o primeiro refúgio, perigo, cafão Que vem amado, quente, mentirinho, pesante, elogio da PDP Mas não acordo, não acordo Um dia em seu casamento Na igreja vou entrar correndo Quis-se todos convidados, essas vezes eu desejar Essa sua mentira nem me sinto ideado Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde, na tristeza, alegria e na cama Um dia em seu casamento Na igreja vou entrar correndo Quis-se todos convidados, essa merda eu desejar Essa sua mentira nem me sinto ideado Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde, na tristeza, alegria e na cama O dia em seu casamento Na igreja vou entrar correndo Quis-se todos convidados, essa merda eu desejar Essa sua mentira nem me sinto ideado Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde, na tristeza, alegria e na cama O dia em seu casamento O dia em seu casamento Na igreja vou entrar correndo E se todos convidados, essa merda eu desejar Essa sua mentira nem me sinto ideado Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Saúde, na tristeza, alegria e na cama Eu quero dar um alô para o cara que tá apoiando a Cássio Leite Rosivan Leite Fício Cabeleleiro Roberto da Madeireira Edmilson Leite Antônio de Gino Elemilson Variedades Ivan Celular O rádio Tataíra Maninção Igor Salles CD e divulgações Eu quero dar um alô especialmente para o meu pai Pedro Ricardo Que dá a minha maior força O Web Rádio Tataíra O Web Rádio Tataíra Para o meu amigo Acatulei Comigo do Pé Que roda que vão ler Que vereador Roque e vão ler Pra você, meu amigo Uma noite como essa Que tenha que se repetir Quero uma pena você ter que ir Vida onde eu te encontro Por o que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique assim hoje E nunca mais me esqueça Eu quero dar um alô para todos os meus sonhos Daqui direto de Carilho e Azul É pra todo mundo aí Que eu agradeço a todos vocês Se não fossem vocês eu não estarei aqui Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite Fique essa noite E nunca mais me esqueça O alô é especialmente para o meu amigo do peito Tarteã Foi onde tudo mais começamos Por isso que eu estou aqui Falou pra você Meu amigo Tarteã E gostava CD e divulgações A Rocha Web Rádio Tataíra Descobri que tem um novo amor Todo esse tempo só me enganou Mas cada nada chega com o tempo Revelando sentimentos Você não presta Agora eu já taquei Porque não lago o celular Mas do que ele possa te ligar Não adianta te passar Hoje eu vou te desmaçar Você não vale nada Você não tem coração Por ano descobri sua versão A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu além Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu Perdeu seu amor A festa acabou Pra mim e pra ele A casa caiu Perdeu seu além Queria os dois Ficou sem ninguém A Rocha A Rocha A Rocha Agora eu já taquei Seu além Ele já taquei A festa acabou A festa acabou A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu além Ele já taquei Ficou sem ninguém Perdeu seu amor A festa acabou A festa acabou E gostava CD e divulgações O Web Rádio da Taíra Sei que posso te perder de vez Estou com medo Mas criei coragem Vem aqui te perguntar Não preciso mais Do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem é que seja Pra me machucar Só me retonda Quando eu terminar Só tô falando Pra tu não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço adeus Em oração Me levando ao seu amor Agora Com a força da paixão Que vai fritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho Tão saída Tô te dando Minha vida Então devorbo ao seu amor Agora Fica tudo o que foi bom E eu te peço Coração implora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder Viver Tô com medo Mas tem coragem Vem aqui te perguntar Não preciso mais Do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me retonda Quando eu terminar Só tô falando Pra tu não chorar Então me escute Agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus em oração Que me levando ao seu amor Agora Com a força da paixão Que vai fritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você agora 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 Eu não tenho Tão saída Tô te dando Minha vida Então devorbo ao seu amor Agora Pensa em tudo Que foi bom E eu te peço Coração implora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Cora